Eu sou uma pessoa muito solitária. Então eu tenho medo de cair na rua, cara. Imagina, eu sou uma pessoa que ando muito sozinha. Sabe, eu ando muito sozinha, cara. Aí me passa um pensamento assim. Porra, se eu cair no chão, cara, posso ter um... Cara, eu vou ser um... posso ser enterrado como um indigente, né, cara. Entende? Porque eu não ando em grupo, sabe? Mas você está em grupo, caiu, vamos lá, socorrer. Mas eu ando muito sozinho, cara. Então, meu medo é de cair no chão, cara. Se você chega a uma certa idade, você pode cair no chão, cara. Você pode cair no chão, cara. Entendeu? Você pode cair no chão. Quantas pessoas eu já me vi deitadas porque tiveram ataques? Não, não? Isso é um paranoio que eu tenho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.